Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Tudo os mapas é ruim, eu não gosto de nenhum. Aquele, quando eu aperto o R1, o Jackal, ele cagueta o que? Inimigo? É, pega as pegadas dos inimigos. Ah. Aí detecta onde eles estão, entendeu? Entendi. Você gosta do Buck? Buck? É. Nunca joguei com ele. É, não jogue. É, não jogue. É uma boa dica. O Jackal. Opa, vai, encontrei todo mundo ali agora. É, cozinha. É, cozinha. Fique alerta, seu troll localizou uma bomba. Aham. Moleza. Não tá dando pra subir no tambor, não? Não. Vamos lá. Não. Não. Não, não tá dando pra subir no tambor, não lá aqui. Não. Isso, pegaram meu drone. Eu consegui subir lá. Eita, o rapaz lá ficou dentro lá, com os pratos lá, não teve jeito. Imagina que pudesse brilhar, quando você tivesse morro. Nossa. É a melhor coisa. É. Calma aí. Tem que ser dono onde tá armou. Tá, calma aí. Vem lá. Eita, não. Vem lá. Tem, tem, tem. Tá alguém aí, medralha? Tem, tem, tem. Espera aí. Tem aonde? Dá no fim do corredor. Isso, dá a volta. Você deve recuperar o desativador. Matou? Não. O cara me matou. Eu ia matar o cara. Eu já tava começando a atirar. Só que tinha uma ela lá, também. Mas qual que o cara não me pegou? Ali, viu, viu, viu. Olha a letralha. Cadê eu? Uma vez eu não tava pegando um cara com uma caveira. Ai, a caveira quitou. Não, a caveira não. O cara quitou. É. Pô, mãe. Quem é que eu morro tá aqui? Tô só do lado de fora aqui. Ô, metade, vem aqui. Vem cá, metade. Tem um cara aqui. Onde você tá? Ai, ai. Aqui a saída, aqui a saída. Ei. Ai, não morri. Ah, eu tô parado. Mas o que aconteceu aí? O cara me derrubou. O cara entrou ali, ó. Eu não morri, cara. Eu pedi o barco. Eu achei que eu tinha matado o cara, mano. Não matei, velho. Eu tinha que ter segurado um pouquinho mais o recolhe da arma. Pra mim conseguir ter matado. Você usa... Qual é o cabo da sua arma? É bom, corta chamas. É muito bom. Ele fica subindo chama na sua tela. É, vamos lá. Toma. Toma. Não reforçar onde aí, galera? Eu já era. Eu não tenho mais reforço, não? Não, já foi. Nossa, o cara vai... Me reforça a porta ali. Eu vou agitar. Não tô tentando fazer nada. Armadilha na passagem. Não é tardar. Não é tardar. Não é tardar. Deixa eu ser tardado, Ziri. Não, eu subi no tambor, né? Que era pra lá, hein? Onde eu subi no tambor, mano? Aqui, ó. Marquei, marquei, ó. Eu tô indo muito fácil, porque eu não sei de onde está. Não sei de onde está. Não sei de onde está, mano. Alguém, eu desculpe. O que é que eu estou indo? Eu estou indo atrás de você. Eu estou passando em sangue. O que é que eu estou indo? E o cara está desprotegido. Ele está desprotegido. O que é que eu estou indo? Estão no seu encalço. Ah, é? Estão atrás de você. E o cara já chegou no pré-pare nenhum? Aí sim Roubei o kill de quem? Roubei o kill de quem? Foi mal Eu falei assim Não, acho que não tem ninguém matando ele, eu entrei na frente e meti bala É incrível, você tem uma assistência a mais que eu e tá indo Ai, caramba, velho E o pior que era arriscado ainda morrer nós dois ainda Porque eu tinha atrapalhado de atirar e ainda entrou na frente ainda Vai, talvez eu tive que se matar sem querer, você passa uma coisa na minha amiga, talvez Só que você tem tantas vezes comigo e com o Marco, você tá jogando e a gente se dá pra pecar sem querer Eu não gosto de desimapar nada não aqui Olha, eles tão lá em cima, né? Também não Cara, perdidinho galera Pô, eu entrei num lugar errado, não interroguei, eu ia pegar mais de 3 kills Eu não gosto de desimapar nada não aqui, não tem nenhum Fala galerinha, beleza? Ainda tá falando não do One Gameplay Tá tão difícil pra cá mal O video, o mindset O video? O video? O video é alto Eu já vi o que morre no país Não fala, é que eu já vi o meu Deus do céu Que susto Jesus! Que susto! Eu não morri pra perto Ai, peço! Não perde nada, hein? Ai, que morro! Ah, escada, 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 escada! Eu morri! Tchau! Esse é o nosso corredor! Pô! Essa é a janela de mim, mano! É isso, é isso! Tem ninguém aí, mano! Eu fui em busca daqui, ó! Tem alguém ali! Ai, 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 ai! Cadê ele? Onde está? Esquerda, esquerda, esquerda! O quê? Ah, as costas, velho! Não, não, não! Caveira! Pegou a posição dos caras! Vaza, vaza a caveira! Ah! A caveira te mata de qualquer forma! Pô, dada perdida, velho! Aí você morre! Aí você fala, você morre! De um jeito, entendeu? O que o cara fala? É um cara muito idiota, velho! Olha lá, olha lá! Ainda deu, deu! Coisa! Cheira a saco, hein? De bag! Deu cheira a saco! Deu cheira! Joga a cor! Sem dúvida! Um... SMG! MSG! Nesse rabo! Vamos ver, CeC! O lesion... Lesionário Bom, a gente tem que ganhar essa daí pra não empatar, né? Não é não? É, então É, mas se a gente perder a gente vai ter mais uma rodada Deixa eu ver aqui Se eu não pegar ninguém Não, eu quebrei o drone com as bombinhas Saca a sua arma, cara Meu Deus, abre mais, abre mais Não tem mais brindinha, saca brindinha ali Não tem mais não Ah, abre mal o golinho aqui Abre mais Sabe aquele pixel? 5 segundos Tem pixel lá em cima, Marcos Tem drone aí Tem drone aí Aqui lá em cima, Marcos Com a brindinha O que tinha lá embaixo Eita Morrendo Perdendo Morreu? Em cima Siga logo Tudo bem, calma Não tem mais 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 Com a brindinha Que Para de metade Matei um e morri para o outro Que estava nas costas É, vamos perder Matei um e morri para o outro, que coisa linda, ai meu deus, ai meu deus, ai, como é que eu não sei se não dá PK velho, deu outro cara mano, não teve jeito, olha lá os caras dando t-bag velho, os caras estão dando t-bag adoidado, os caras estão virando em 2x2 hein, vamos acabar com a alegria deles, 2x2, vamos discutir metralha, ó agora é decisão hein, tá nas suas mãos Juan, eu vou colocar o que ativar 2K em cima dele, se eu não tiver que tomar PK desse filho, ó Marcos, tá com você também, eu não vou fazer nada, eu só vou olhar só, vou morrer primeiro, você matou mais que ele velho, mas não confiar em não, ô louco, não matei nada não cara, matou 2, ele só matou, ele só matou 1, Marcos matou 1, Marcos, matou 1, mas eu estou na frente, é incrível, isso eu não trago, ah, os caras pegou meu drone mano, Marcos de ponta ai, Marcos de ponta, Marcos de ponta, os caras estão embaixo, bicho, destruiu todos os drones cara, todos os drones, que não? tem câmera, tem câmera, onde é que tem câmera? Já tem 3 Eu não tenho lugar Fala galerinha Uau Dá pra pegar ela Ela é pica Uau Tem ali ó Ah mano, perdi o desativador e morri ainda Os caras estão tudo ali ó, pelas frestas sabe das janelas Eu tenho 70 de dano Não, eu tenho 30 de dano Ó, onde é que você tá mirando aí no caso, quem que é o Luan? Onde é que você tá mirando aí? Ele tá na frente... Ele é reto na janela, entendeu? É, você já viu aí né? Ele tá, ele tá esperto aí com você ó Então cuidado pra ele não vir pelas costas Matou? A hora que vocês ganharem, dá um teabag bem da hora hein? Ah que lixo Encerrou 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 Por favor Lua Lua O cara... O cara... Olha que coisa... Ah mano, só de brincadeira É, derrota inesperada que foi uma virada